Entrou? Solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber discutir e votar a proposição da comissão. A presidência se acusa recebendo a seguinte proposição, da qual avoca a relatoria, parecer sobre emendas apresentadas em plenário da proposta de emenda à Constituição 53, em segundo turno, de autoria do primeiro signatário, deputado Alegre. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência se informa que, considerando a necessidade dos últimos ajustes pela consultoria, considerando que tanto este deputado como o deputado Alegre necessitam participar da processo de votação do PLC 65 no plenarinho 4. A presidência vai suspender os trabalhos e, assim que eu parecer estiver em condições, reabrimos. Agradecemos ao deputado Gustavo Santana e, daqui a pouco, deputado Gustavo Santana, nós solicitamos a reabertura para a votação. Hoje, presidente, só gostaria, presidente, como você está em viagem, eu vou retornar à hora que o senhor convocar, como sempre. Gostaria só que o senhor analisasse com muito carinho a emenda que eu tinha apresentado, tá bom? Só isso. E, quando for reabrir, é só me ligar que eu entro novamente, que eu estou em viagem, mas terei o maior prazer em esse assunto de muito interesse. Que informa o deputado Gustavo Santana que aquela preocupação anteriormente levantada, ela foi detidamente examinada, a vossa excelência tinha razão e nós estamos tendo o zelo de acolher para que a polícia penal possa fazer uma transição tranquila. Então, vossa excelência, já está contemplado aquela emenda apresentada por vossa excelência. A presidência agradece ao deputado Gustavo Santana pelo ingresso e suspende os trabalhos até que a consultoria possa, até que a consultoria consiga finalizar o parecer para que a gente erraba os trabalhos. Então, suspende os trabalhos. Isso aí, deputado João. A número regimental, estão reabertos os nossos trabalhos. Parecer sobre emenda apresentada em plenada a proposta de emenda constitucional 53, segundo torno de autoria, deputado Aligrila e outros. Presidência passa a emitir o seu parecer. Parecer sobre emenda número 1 apresentada em plenada no segundo turno a proposta de emenda constitucional 53 de 2020. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Exativa e tendo como primeiro signatário o deputado da Aligrila a proposta de emenda à constitucional 53, altera os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos ao ato das exposições constitucionais transitórias. No segundo turno de tramitação, esta comissão especial opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou ao vencido em primeiro turno. Durante a fase de discussão em plenário, a proposição recebeu a emenda número 1 sobre a qual devemos emitir o parecer nos termos do artigo 201, 63 do Regimento Interno, fundamentação, de forma a estabelecer como incumbência por esse penal, além da segurança do estabelecimento penais, do Estado a fiscalização do cumprimento da pena e a emenda número 1. Presidência suspende por dois minutos. ...do artigo 143 da Constituição Estadual, a que se refere o artigo 4 do substitutivo número 1 apresentado por esta comissão especial vencido em primeiro turno. Verificamos quanto ao tema que a proposta de emenda à Constituição número 53 busca atualizar e atribuir ao texto constitucional estadual a necessária similitude em relação aos comandos incorporados à Carta da República por meio da emenda constitucional 104 de 2019 da qual decorreu a criação das Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Já conectado, presidente. Tem algum deputado aí com o microfone aberto? Por gentileza... É deputado Gustavo Santana, só para informar que já está online aqui. Ok, muito obrigado. Em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 53, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a emenda número 1. Substitutivo número 2, altera os artigos 10, 31, 34, 61, 65, 66, 136, 137 da Constituição do Estado e acrescenta-lhe os artigos 143A, 143F e altera o artigo 148, o ato das exposições transitórias da Constituição do Estado. E acrescenta-lhe os artigos 58, 59. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, a linha Q, do inciso 5º, do capítulo, do artigo 10, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10, inciso 5º, a organização garantir os deveres da Polícia Civil e da Polícia Penal. Artigo 2º, o parágrafo 5º, do artigo 31 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. E fica acrescentado o mesmo artigo, o parágrafo 7º, a seguir. Artigo 31, parágrafo 5º, a avaliação do desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para efeito de promoção e progressão nas carreiras respectivas carreiras, obedecerá as regras especiais. Parágrafo 7º, os servidores públicos, civis, estaduais e os militares do Estado aprovados em concurso público para aprovimento de cargos efetivos nos poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado no Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado têm direito ao aproveitamento do adicional desempenho a que se refere o capto adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. Artigo 3º, o artigo 34, inciso 12 do artigo 61, do inciso 4º, do parágrafo 2º, do artigo 65 e a linha F do inciso 3º, do capto e do artigo 66 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34, é garantida a liberação de servidor civil e militar e do militar para exercício do mandato eletivo em diretoria de entidade ou central sindical, associação, federação, confederação representativa de servidores públicos civis ou de militares de âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo 1º, os servidores e os militares eleitos para os cargos de eleição ou de representação serão liberados na seguinte proporção para cada sindicato ou associação. Inciso 1, de mil e um a dois mil, um representante de dois mil e um a quatro mil, dois representantes de quatro mil e um a seis mil, três representantes de seis mil e um a oito mil, quatro representantes acima de oito mil filiados, cinco representantes. Parágrafo 2º, para fim do disposto do parágrafo 1º, o Estado poderá por meio de lei complementar definir proporção diferente da prevista no referido dispositivo desde que observar os parâmetros mínimos nele estabelecido. Parágrafo 3º, para fim do disposto do parágrafo 1º, no caso de central sindical, federação ou confederação, o número de filiados corresponderá à soma dos filiados ou sindicatos de base que a constitui. Parágrafo 4º, o Estado poderá procederá ao desconto em folha ou ordem de pagamento de consignações autorizadas pelos militares e servidores públicos civis das administrações diretas e indiretas, em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasso das entidades e o quinto, até o quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento de servidores observada a dado de efetivo desconto. Parágrafo 5º, para fim do disposto desse artigo, o tempo de exercício de mandato eletivo será computado para fins de progressões e promoções. Organização, parágrafo 2º, artigo 61, inciso 12, a organização do Ministério Público, da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal e dos demais órgãos da administração pública. Artigo 65, parágrafo 2º, inciso 4º, as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar. Artigo 66, inciso 3º, a linha F, a organização da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Penal, dos demais órgãos da administração pública, respeitada a competência normativa da União. Artigo 4º, fica acrescentado ao artigo 136 da Constituição do Estado o seguinte, inciso 4º, inciso 4º, artigo 136, inciso 4º, Polícia Penal. Artigo 5º, o artigo 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a segunda redação. Artigo 137, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado. Não está bom. Fica o artigo 6º, fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte, artigo 143-A a 143-F. Artigo 143-A, a Polícia Penal, vinculada ao órgão de observador do sistema penal do Estado, incube prioritariamente a manutenção da ordem e a segurança dos estabelecimentos penais. 2. O policiamento interno e externo dos estabelecimentos penais. 3. O acompanhamento do cumprimento das penas. 4. A custódia e a escolta de presos. Artigo 143-B, a Polícia Penal é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão critério alternado de atividade e merecimento. Artigo 143-C, o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público ou de provas e títulos da transformação e da transformação dos carros de carreira dos agentes penitenciários. Artigo 146-C, o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, aliás, continua agora o artigo 146. Paráfago único, integram o quadro de pessoal da Polícia Penal as carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Artigo 143-D, a Polícia Penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal com domínio 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em direito. Artigo 143-E, o sistema de atendimento socioeducativo incube a elaboração da coordenação e execução da política de atendimento ao adolescente autor de ato inflacional. Paráfago único, integram o quadro de pessoal do sistema de atendimento socioeducativo às carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Artigo 143-F, a Polícia Legislativa, a que se refere o inciso terceiro do capítulo do artigo 62 dessa Constituição, incube a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede e das demais dependências da Assembleia Legislativa. Artigo 7, fica acrescentado ao artigo 148-A das Imposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o seguinte, paráfago quinto, abra aqui um parênteses antes de fazer a leitura desse dispositivo, para dizer que infelizmente, após a emenda constitucional 104, emenda estadual de 20 de agosto de 2020, a AGE, através dos seus ilustres consultores, emitiu um parecer, dizendo que quem ingressou na Polícia Civil, na Polícia Penal, no socioeducativo, após o advento da Lei Complementar 132 de 2014, não estariam amparados na integralidade com paridade. E esse dispositivo nós estamos reforçando, reforçando a emenda constitucional 104 para assegurar a paridade com a integralidade aos policiais penais, socioeducativo e policiais civis que ingressaram após 2014. Portanto, é um dispositivo muito importante para quem adentrou depois de 2014. Paráfago quinto, para fins do disposto do paráfago quarto, não se aplica o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição da República, as aposentadorias e as pensões a serem concedidas pelo regime próprio de Previdência Social do Estado, aos membros da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 dessa Constituição, ao policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 dessa Constituição e ao ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tem ingressado na carreira, na respectiva carreira, a partir da data de entrada em vigor do plano de Previdência complementar, que trata a lei complementar 132 de 2014 até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 14 de setembro de 2020. Artigo 8º. Fica acrescentado ao ar das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte, artigo 5.8. Artigo 5.8. O membro da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020, que tenha se aposentado ou venha se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, tem direito aos proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der aposentadoria na forma da lei. Primeiro, o disposto desse artigo aplica-se também ao membro da Polícia Legislativa que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 62 da Constituição do Estado, ao policial civil do artigo 136 da Constituição do Estado e ao ocupante de cargo de agente de segurança penitenciário ou socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira a partir da data de entrada em vigor da emenda constitucional 104 de 2020 até a data de entrada em vigor da emenda constitucional que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições transitórias, ou seja, esta emenda. Parágrafo segundo, os proventos de aposentadoria concedidos com base nesse artigo serão reajustados pela regra da paridade, observar-se igual ao critério de revisão das pensões derivadas dos proventos desses servidores. Parágrafo terceiro, o Estado, assim como as respectivas autarquias e fundações no prazo de 180 dias contados da data de entrada em vigor da emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições constitucionais transitórias, procederá à revisão da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e das pensões dela decorrente concedida a partir de 23 de setembro de 2020, com efeito financeiro a partir da entrada, da data em vigor da emenda constitucional que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições transitórias. Artigo 9º. Fica acrescentado ao ato das exposições transitórias à Constituição do Estado o seguinte, artigo 5.9, artigo 5.9, os critérios previstos no artigo 143D, da Constituição do Estado para dirigente da Polícia Penal serão exigidos três anos após a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou esse dispositivo ao ato das exposições constitucionais transitórias. Fica acrescentado ao artigo 13 da Constituição do Estado o seguinte, artigo 13. Por que que nós estamos colocando isso aqui? Para evitar, para evitar aos senhores policiais penais, aos senhores e senhoras servidores administrativos, que a administração pública amanhã venha alterar qualquer direito ou impor dever para os demais servidores públicos, civis e militares de todo o Estado que não seja através de lei. Portanto, é um dispositivo muito importante para que a própria emenda constitucional e as próprias leis que regem hoje não sejam burladas, como tem sido diariamente pelo próprio Poder Executivo. Segue o dispositivo acrescentado. Fica acrescentado o artigo 13 da Constituição do Estado, o paráfro terceiro. Artigo 13. Somente, paráfro terceiro. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito e impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Artigo 11. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. 15 de junho de 2022. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de dizer que quando nós aprovamos no primeiro turno no plenário da casa, era uma aprovação que contemplava toda a polícia penal e contemplava todos os administrativos. Houve algumas modificações nesse segundo turno, inclusive com a possibilidade do sócio-educativo, que eu tenho, acho que eles têm a mesma coisa. Mas o sócio-educativo trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, o governo federal não entendeu que os sócios-educativos são responsáveis por segurança. Eles acham que o sócio-educativo, acham não, definem o Estatuto da Criança e do Adolescente como educadores. E aí, eu não sei se seria o certo ser colocado no parecer o sócio-educativo e depois nós termos aí problemas de inconstitucionalidade. O segundo, os administrativos estavam numa forma naquele primeiro turno que eles estavam todos felizes e houve uma mudança que não os agradou. Vossa Excelência, o relator, com relação ao lado da polícia penal, nós temos algumas questões tais como, algumas questões tais como inseridos na nossa lei, polícia legislativa, uma série de coisas, que houve um acordo para retirar, senão não iria votar isso. Eu estou até preocupado, porque senão nós podemos perder isso em plenário. Parece que os deputados, não foi comigo não, porque eu discuti e tal, mas eu acho que muita coisa aí pode ser mudada na lei orgânica da polícia penal. Eu acho que é muita coisa... Então, na verdade, eu não confesso que se eu parar isso aqui agora, nós vamos perder. Acabou. Não se aprova. E nós não podemos parar isso da forma que está. Nós temos, nós temos, seu presidente, nós temos algumas emendas, seu presidente. É o seguinte, a PEC é da polícia penal, gente. Nós estamos inserindo outras coisas para poder ajudar. A questão da PEC, enquanto nós não criarmos essa PEC, eu conversei aqui nos bastidores com o deputado Rodrigues e com o deputado João Leite, enquanto nós não aprovarmos essa PEC, não existe nem administrativo da penal e nem penal aqui em Minas Gerais. Só vai acontecer depois que votar. Então, eu confesso que nós não podemos parar. Nós temos que aprovar e depois vamos discutir na lei orgânica. A minha avaliação, não foi tudo que a gente quis? Não. Mas também não ficou aquém daquilo que nós precisamos. Então, essa PEC nasceu, gente. Essa PEC nasceu no meu gabinete, sargento Rodrigues e João Leite, com a vinda aqui do ex-presidente do sindicato, a DIU e ex-sessor de comunicação, Daniel. Eles estiveram no meu gabinete, trouxeram essa PEC, avançou. Nós ficamos deprimidos, ficamos deprimidos com algumas colocações e agora, com a ideia do Zé Lino, do Umbelino, que é lá do Vale do Aço, que me ligou, que pediu essa fiscalização do cumprimento da pena. Não houve possibilidade de fiscalização, mas houve o acompanhamento, houve outras colocações dentro da missão da Polícia Penal. Por esse motivo, eu acho que nós não podemos parar. Cortar os dedos, porque nós temos um braço, cortar o braço, porque nós temos um dedo machucado, não dá. Nós temos que brigar pelo administrativo, mas parar nós não temos jeito. Isso é encaminhamento, eu estou entendendo errado. Deputado, a Vossa Excelência já concluiu? Calma, calma, calma aí, calma aí. Nós vamos votar. Já concluiu, deputado? Eu encaminho, seu presidente, para a gente votar. Ok. Vamos votar, eu tenho que pegar a estrada. Oi? Gustavo Santana. Gustavo Santana. Presidente, eu gostaria que pedisse a Vossa Excelência para colocar em votação, porque eu estou na estrada parado, só para a gente votar essa matéria, que é muito importante. É, mas eu preciso, sim. Gostaria desse. Eu preciso fazer aqui algumas considerações. Primeiro, que por mais que a gente explique a alguns aqui, seja policiais penais ou servidor administrativo, ainda falta uma compreensão do ponto de vista jurídico, jurídico-constitucional. Vocês vão vasculhar toda a Constituição do Estado e é a primeira vez que vai ter o termo servidores de carreira administrativa inscrito no texto da Constituição. É porque vocês não compreendem a dimensão da robustez jurídica que isso ganhou a carreira de vocês. Vocês não vão encontrar em nenhum artigo da Constituição do Estado e nem da Federal a citação da carreira administrativa de um segmento ou outro. Quando a gente cita e fala que integra o quadro da Polícia Penal, é um ganho jurídico enorme. Mas vocês não vão compreender isso agora. Vão compreender depois, lá na frente. Então, o texto do relator, ele procura inserir. Os outros pontos que não diz respeito à Polícia Penal, para que vocês fiquem tranquilos, é o seguinte. Primeiro, porque há uma sintonia com o presidente do poder. Certo? Se a gente recebe um pedido do presidente do poder, eu dificilmente aqui vou encontrar deputado João Leite, um deputado que vai dizer assim, eu não vou inserir sob pena neste momento político, quem orquestra as votações dentro da Assembleia é o presidente da Casa. Ah, deputado, mas tem os outros líderes? Tem, mas quem orquestra as votações. Por quê? Porque hoje o governo não tem base. Está completamente espacelada a base do governo. E o presidente coordena dois grandes blocos, que é o bloco da oposição e o bloco liderado pelo deputado Castro, capazes de ter voto suficiente para aprovar a PEC. Para vocês que às vezes ficam tentando buscar uma redação administrativa, que na cabeça de vocês é melhor, na cabeça que da consultoria, do ponto de vista jurídico, não é o melhor encaixe do jeito que vocês querem. Mas da forma que está, atende vocês do ponto de vista robusto, juridicamente. Eu não estou aqui fazendo ilação, eu estou fazendo afirmação jurídica. Vocês estão muito bem contemplados na redação do texto que aqui está. E, se quiser duvidar, peguem a Constituição do Estado, levam o exemplar para casa e vão ver se vocês acham qualquer citação de carreira administrativa dentro do texto da Constituição. De carreira nenhuma. Nem da PM, nem da Polícia Civil, nem do Bombeiro. E aí vocês estão indo para dentro do texto da Constituição e estão achando que está pouco. É porque vocês não conhecem técnica legislativa ou, às vezes, a grandeza daquilo que se colocou aqui no texto. Podem ficar absolutamente tranquilos. Vocês estão saindo aqui vitoriosos. Vocês estão escrevendo no texto da Constituição, da Constituição, que vocês integram o quadro de pessoal da Polícia Penal. Não é a lei complementar e neodinária posterior que vai tirar vocês. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês. A segurança jurídica colocada aqui é enorme, só que vocês não entendem. Às vezes, pela falta de tato com o direito constitucional e o direito administrativo. Então, podem ficar tranquilos que é uma grande vitória. No caso dos policiais penais, o que nós deixamos aqui claro? As outras alterações de outros pontos, ao colocar no texto da Constituição, vocês vão estar lá exatamente no lugar certo. Os outros artigos vão para outros arranjos da Constituição e vocês estão lá no capítulo certo. Capítulo da Segurança, tudo direitinho, simetria constitucional, autonomia administrativa, amplitude nas ações, policiamento interno, externo, segurança e estabelecimento, garantido do texto da Constituição, escolta. Isso não está. Isso era matéria até de lei ordinária ou de lei complementar. Grande vitória. Eu quero aqui parabenizar o autor da PEC, o deputado Eli Grilo, que teve iniciativa. Grande vitória. Só é chorão, viu, João? Ele acha que ele tem que emplacar tudo. Mas não é eu, não. Sou eu, não. Não é eu como relator, não. Eu nunca vi tão chorão assim na minha vida. Chora, mas chora até no último segundo. De barriga cheia. Não, de barriga cheia. Vocês já viram aquela expressão? Eu gosto de falar é quando o deputado está perto. Aí depois vem ele falando assim, ah, falou isso aqui. Vocês já viram aquela expressão? Que o gato em cima do telhado, tá? Mastigando um pedaço de carne e tá... É ele, chorando. Ele tá levando tudo e continua chorando. Doutor Eli, enquanto deputado, eu não consegui aprovar uma emenda constitucional no primeiro mandato. Talvez o deputado também, o João Leito também não. Porque é dificílimo. Ele tá aprovando uma emenda constitucional, importantíssima pra segurança pública, desenhando na construção do Estado a polícia penal. E é óbvio. Uma PEC você não apresenta sozinho. Você não pode votar a mesma matéria que é sua, porque você precisa dos outros pares. E com a contribuição, com a experiência que a gente tem, a gente vai ajudando o texto. Doutor Eli Tarquinio sai daqui hoje com uma vitória imensa. Desculpa. É porque o doutor Eli Tarquinio tá há mais tempo aqui e a gente acaba se referindo a ele. O doutor Eli Grilo está aqui saindo de uma vitória imensa. E a polícia penal sai extraordinariamente fortalecida no texto da Constituição. Podem comemorar muito. E aqueles que ficam lá, que serve pra vocês, o Viu Magno, o Vladimir, o Carlos, o Jean, Viu Magno? Aqueles que ficam só atacando o sindicato, aqueles que estão aqui dia e noite, aqueles que ficam lá só no WhatsApp, criticando e tal, eles não sabem o trabalho que é estar aqui, do sindicato, lutando, brigando, e dos deputados, pra construir um texto que a gente consiga. Então, podem ter certeza, grande vitória, vitória com um V maiúsculo para a polícia penal aqui em Minas Gerais. Deputado João Leite, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saudar o autor da PEC, primeiro signatário, deputado delegado Eli Grilo. Chorão, né, João? Chora, chora muito, mas ele está de parabéns. É um avanço monumental termos uma polícia penal no estado de Minas Gerais. Eu que presidi a primeira comissão parlamentar de inquérito que apresentou dez legislações, retirando a guarda de presos da Polícia Civil, a segurança externa da Polícia Militar. Ver esse avanço, pra mim, é uma alegria muito grande. Esse era o sonho. E também ver aqui juntos os administrativos, tão fundamentais para o trabalho do policial penal. São eles que acompanham também, de alguma forma, o cumprimento da pena. São eles que informam para o apenado quanto tempo que ele vai ficar lá ainda. São eles que atendem as diversas demandas. O meu sonho, desde o início do meu trabalho, vocês não tinham nascido, em 1997, era para que houvesse cada vez mais união entre os administrativos, são fundamentais para o policial penal e a polícia penal em relação a eles. O deputado Sargento Rodrigues foi muito feliz. A minha formação, depois de parar de jogar futebol, foi história. Me formei em história. Então, eu amo, por exemplo, a história americana. Sabem quantos artigos tem a Constituição dos Estados Unidos da América? Sabe quantos? Sete. Sete artigos. Sete artigos tem a Constituição americana. E 27 emendas. A Constituição brasileira tem 250 artigos. 250 artigos. 114 artigos nos atos das disposições constitucionais transitórias e recebeu 96 emendas até 2017. Não tem como contar o restante. Então, o deputado Sargento Rodrigues foi feliz mostrando para vocês que, muitas vezes, nós queremos colocar coisas na Constituição. E eu falei isso muito com os zelinos, é, não é constitucional, não é para a Constituição, é para uma legislação. E o deputado Sargento Rodrigues falou, quer dizer, para mudar a Constituição, são 48 votos. Para vocês saírem agora, são 48 votos. E vocês vão receber plenamente aquilo que vocês merecem, não é, numa lei específica. Por isso que é esse, às vezes nós ficamos aqui preocupados com a quantidade de artigos e emendas que tem a Constituição do Estado. Nós citamos aqui a 104. Eu sou autor da emenda 105, que autoriza o governo do Estado a permitir a operação ferroviária dentro do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando na emenda 105 da nossa Constituição. E o deputado Elegrino está me corrigindo, está dizendo que são 17 artigos que tem a Constituição americana. Eu tenho aqui anotado 7 artigos e 27 emendas. Tranquilizem, não é? Tranquilizem. Tem matéria que é matéria constitucional. Foi construído aqui a matéria constitucional. Agora, a presença de vocês vem numa lei específica, mas já garantida na Constituição do Estado de Minas Gerais. É uma vitória. Vocês merecem. Parabéns. E eu queria pedir à polícia penal, não é? Que cada vez estivesse mais junto com os administrativos. Porque eles são fundamentais também, como vocês são. É um time. Não dá para jogar separado esse time, não é? Eu brigo historicamente para os delegados de polícia se aproximarem dos peritos. Eu creio que os peritos são muito importantes para o delegado. O delegado, na investigação, precisa dos peritos, do médico legista, para que ele termine o trabalho dele. Precisa do celebrite, que quebra o sigilo de celulares. Tudo isso os peritos fazem. Precisa da autópsia para dizer para o delegado o que aconteceu. E no nosso sistema penal, nós precisamos do policial penal e precisamos dos administrativos. Parabéns aos administrativos. Um reconhecimento da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa. Para mudar isso, só emenda constitucional, que precisa de 48 votos dessa Casa. É impressionante. E é dificílimo acontecer uma coisa dessa. E cobrem de nós. Não é? Delegado Eli Grilo, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leia, deputado Gustavo Santana. Parou na estrada para participar. Cobre da gente. Nós vamos construir um texto legal, não é? De reconhecimento desse trabalho de vocês. Nós respeitamos os administrativos, como respeitamos e lutamos pela polícia penal do Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pelo seu parecer. Obrigado, João. Deputado Gustavo Santana, podemos votar? Podemos votar, presidente. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, seu presidente. Deputado Eli Grilo. Voto sim, seu presidente. Deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Este presidente vota sim. Importante, está aprovado o parecer. Agradecemos ao deputado Gustavo Santana. Vossa Excelência está liberado para seguir viagem. E Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Vossa Excelência possa trazer muitos votos na próxima eleição. Se Deus quiser. Muito obrigado e contem sempre comigo. Muito obrigado. A presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias do Parivista para a data de hoje, 14h15. Agradeço ao deputado João Leite, Gustavo Santana, agradeço ao deputado Eli Grilo e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.